Os que foram atropelados, oi Cristiane, tudo bem? Ela já tá chegando emocionada, calma. Se acalme, vem aqui, sente-se aqui, por favor. A gente, eu sei que deve ser difícil, ainda mais olhar as imagens, relembrar, né, essa perda. São dois anos e meio que se passaram. Como é que você tá? Eu ia perguntar, né, se o tempo ajudou a acalmar seu coração, mas tô vendo que não, é difícil, né? Bom dia. Bom dia. Não dá pra acalmar, saber que não tem justiça. A gente teve uma audiência em Itapari, que a minha mãe foi procurar saber sobre a audiência que teve lá, pra ver o que foi que tinha resolvido, porque estava demorando demais. Quando chega lá, diz que o juiz falou pra ela que a causa já tinha sido coisa, que ele não teve culpa, que ele tava alegando que ele não tava de alta velocidade, testemunha disseram que ele estava em alta velocidade. Aqui ele vem dizendo que tava em 70, ele não tava em 70, porque ele conseguiu atropelar e matar, na mesma hora, a Alisson. E João Maurício não conseguiu existir no hospital, que eu ainda fui até o hospital. Cheguei lá, ele não tinha condições, porque ainda abriu a cabeça. E ainda por cima, eu queria saber por que uma pessoa dessa que vem em alta velocidade, que tava numa pista de corrida, e ainda por cima o juiz dá uma causa grande, porque ele trabalha no fórum de Itaparica, e outra. Ele tá alegando aqui que a gente, a família dos menores era violenta. A gente não é violenta porque só morava na época minha mãe, eu e minha irmã, que é Cláudia, e minha mãe. A gente não tem mais ninguém lá, sem ser minha tia, minha tia de idade, meus primos também, ninguém, nunca ninguém viu a gente, me briga. Então ele não deu socorro porque ele não quis. Ele já tá, como é? Ele já tá acostumado a fazer. Porque ela está parecendo assim. Independente dele estar em alta velocidade, né, aconteceu, aconteceram duas mortes, né? Então se ele teve intenção, que é o dolo, ou não, a culpa ele teve porque ele estava conduzindo carro, os meninos morreram. Ele prestou algum tipo de ajuda? Nunca me procurou. Eu só conheci esse homem, porque teve uma audiência em 2010, e aí eu soube quem era ele, porque eu nunca soube quem era esse homem. Ele nunca procurou nem, já que ele tá alegando que a família da gente era violenta, porque ele não mandou alguma pessoa procurar a gente, pra saber como é que a gente tava. Meu filho tá aí, sem querer ir pra escola, meu filho não sai de dentro de casa, meu filho tá sendo prejudicado. E depois ele tem dois filhos, e ele não tá lá de boa, lá. Será que fosse, se eu fosse eu que tivesse matado os filhos dele e eu não tava presa, isso tem que acabar, o neguinho chegar, matar e ficar por isso mesmo. Pegar, chegar, atropelar duas crianças, meus filhos... A gente tinha acabado de ir pra ilha trabalhar, minha vida tava começando, eu tinha acabado de colocar um salão em dezembro, minha vida tava começando de novo, pra poder comprar um terreno, pra fazer uma casa pra mim e meus filhos morarem. Ele veio, porque não tinha micro-ônimo, não tinha micro-ônimo nenhum, porque o micro-ônimo é mais alto do que ele tava lá, foi uma topique. Então, se uma topique parou num lugar, é sinal que alguém ia descer, e em frente tinha uma escola, a escola que meus filhos estudavam. Em frente tinha uma escola, então, se ele viu a topique parar, alguém ia descer, alguém ia atravessar, então por que ele veio em alta velocidade? E teve uma menina que... Essas testemunhas, Cristiane, que estavam no momento, que viram ele em alta velocidade, ou viram esse ônibus parar, elas prestaram depoimento, conversaram? Isso, teve uma testemunha que falou, que me ligou no dia da audiência, marcou comigo, tanto que foi ela que me ligou, marcando a audiência. Quando chegou no dia, ela pegou, no outro dia de manhã, no dia da audiência, ela me ligou dizendo que a prima dela disse que ela tava sendo ameaçada de morte. Ofereceram o dinheiro pra ela, ela não quis o dinheiro, então disseram que se ela viesse pra cá, testemunhar contra ele, que ia ameaçando ela de morte. Eu não sei quem foi, ele tem muita mentira aqui, ele disse que quem tirou ele do local foi um funcionário do Comercial Corão, não foi quem tirou ele do local do acidente foi Edvaldo, entendeu? Então, ele tem... O juiz não chamou a gente pra falar que dá audiência, nem nada. Vocês ainda não foram chamados? Não foram, a gente não foi ouvido. Ele deu causa a ganhar ele, sem chamar a gente, sem ouvir testemunha nenhuma. Então, ele pegou, só porque ele trabalha no fórum. Essas testemunhas não comparecem, realmente ele não... É difícil, né? Elas têm que ser intimadas, elas têm que ser convocadas pra depor. Agora, eu queria que você me dissesse, menino, desse tipo de sonho dele, como ele falou, que tava na pista brincando, meu filho... Como é que ele... Se meu filho tava na pista brincando, como o pai dele... Se você vê que o pai dele deu entrevista, falou que meu filho tava brincando na pista, Então, ele matou porque ele quis. Ele matou porque eu... Calma, Cristiane, se acalme. A gente sabe que, provavelmente, ele não teve a intenção. Eu quero justiça, isso não pode ficar assim. Todo mundo que matar, juiz pra defender, como foi até embargador com ele no dia da audiência. Eu não tenho ninguém que me defenda, então, isso tem que acabar. Eu tô aqui na televisão, não tô... Porque eu quero me aparecer, não. Eu quero justiça. Claro. Nem que seja a última coisa que eu faço na minha vida. Eu quero justiça. Minha mãe não tá nem aguentando ficar lá na ilha. Minha mãe teve que ir pra Serra Grande, ficar longe da gente, porque ela não aguenta ficar lá. Eu tenho que ir pra ilha trabalhar, porque eu fiquei no ponto de acarajé de minha mãe. E aí, pra eu atravessar, tenho que ir pra lá. Pra ficar longe, pra atravessar a pista. Eu não consigo mais atravessar ali no... Traz lembranças, né? Muita lembrança, meu filho. Calma, se acalme, Cristiane. O filho não vai voltar. Eu sei que o meu filho não vai voltar, mas isso não vai ficar assim. Não vai. Calma, Cristiane, se acalme. Eu vou pedir pra produção pegar uma água pra você. Por causa disso, por causa desses casos, muito obrigada por sua participação. E por causa dessas pessoas, dessas famílias, desse sofrimento que a gente relembra esses casos aqui. É uma maneira de pressionar. Nós vamos entrar em contato com a justiça pra saber como é que está exatamente esse processo. A gente acaba se emocionando também com esses casos que a gente traz. Porque essas pessoas, esses meninos, as duas crianças que foram atropeladas, eles não são apenas dois nomes. Eles são duas crianças, de 7 anos, de 13 anos de idade, com essa mãe, com outros dois irmãos, com uma família que tinha amor por eles. Então, a gente não pode simplesmente dar notícia aqui e esquecer e que vem a próxima e a próxima e a próxima, não. É preciso que a gente exija que a justiça, pelo menos, ouça a família, ouça as testemunhas, que intime as testemunhas, que proteja as testemunhas, se for o caso, se elas estiverem sendo ameaçadas. Por isso a gente relembra esses casos, porque eu acho que é responsabilidade da mídia, da imprensa, trazer isso, não só noticiar o fato, mas acompanhar e cobrar.